Você já imaginou como poderia ter sido o filme Aquaman dentro do Snyderverso? É o que a gente vai falar na volta do Fracassatona. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui, vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado. Vídeo todo dia, meio-dia, quatro à tarde, oito horas da noite, muito conteúdo pra você. E hoje vamos voltar com o Fracassatona, onde a gente conta histórias sobre filmes que nunca aconteceram ou sobre monumentais fracassos de crítica e de público. Um canal gringo que eu acompanho há bastante tempo, o Ping Pong Flick Show, ele fez uma resenha sobre o Aquaman do Snyderverso. Como seria o Aquaman se tivesse mantido a linha do Snyder, se não tivesse tido aquela mudança pro Joss Whedon em Liga da Justiça 2017. O vídeo ficou muito interessante e eu peguei as melhores partes porque eu achei que dava material pro Fracassatona. E eu vou contar a história pra vocês agora, que é sobre Aquaman de Jason Momoa, que foi oficializado em 2014. Em 2014, a gente já sabia que o Jason Momoa seria o Aquaman. Eu lembro dele dar entrevista, chocado, de pensar Peraí, o Aquaman não é aquele cara lourinho e branco? O que ele tem a ver comigo? Bom, o fato é que eles decidiram fazer um Aquaman mais badass, um Aquaman mais durão. E o Jason Momoa se encaixava perfeitamente. Ele era sucesso em Game of Thrones, ele tinha feito Conan, que não foi lá um sucesso muito grande, na verdade foi um fracasso, mas tava o nome do Jason Momoa sendo falado como um cara casca-grossa e botaram ele pra ser o Aquaman. E aí, o Aquaman ia ser uma ligação direta com a Liga da Justiça do Zack Snyder, quando ainda era o Zack Snyder. Então todas aquelas características que o Zack Snyder deu pro Aquaman desde Batman vs Superman seriam exploradas no filme solo do Aquaman. E não é só o Aquaman que tinha o filme solo. O Flash tinha o filme solo. O Ciborgue ia ter o filme solo. Mulher Maravilha já tinha tido o filme solo. Batman, The Batman, seria o filme solo dirigido, escrito, atuado pelo Ben Affleck. O Homem de Aço 2 ainda tava ali, talvez, né? Era o único que não tinha um spin-off confirmadaço pela hora. Com a mudança do Zack Snyder, entrou o Joss Whedon, a coisa toda degringolou, a gente só teve mesmo Mulher Maravilha com 84 e o filme do Aquaman. Mas o filme do Aquaman ia ser muito diferente, porque originalmente, quando o James Wan foi contratado pra dirigir, o Zack Snyder não ia dirigir o Aquaman, e o James Wan ia fazer uma continuação direta de Liga da Justiça, do Zack Snyder. Como seria o filme do James Wan? O James Wan é um cara que vem de filme de terror. Ele gosta de filmes de horror. E ele viu no potencial de uma história subaquática um mistério e um terror que seria perfeito pra explorar. Então o James Wan, a partir de Liga da Justiça, ia fazer um filme de terror com o Aquaman. Ia ser um terror submarino. Ia ser o Aquaman enquanto monstros abissais. Essa seria a ideia do James Wan o tempo todo. Fazer um filme de terror envolvendo um dos heróis mais galhofas, até então, da DC, que é o Aquaman. Então ele teria que dar uma seriedade total pro Aquaman, pra poder ser aquele filme bem dark, bem escuro e bem sombrio, com muito monstro e muita perseguição e medo debaixo do mar. Tudo muda quando entra na jogada o Jeff Jones. O Jeff Jones foi contratado, então, para entrar na DCU e dar um jeito na DCU, porque na mão do Zack Snyder não tava rolando. Precisamos de uma coisa mais leve, precisamos de uma coisa mais Marvel, precisamos de uma coisa mais colorida, precisamos de uma coisa mais divertida. O Jeff Jones pisa na DC Filmes, junto com o John Burke, e a primeira coisa que ele faz é liberar três filmes. Ele libera Shazam, que é um filme bem mais leve. Ele libera Mulher Maravilha 84, que a gente viu na virada do ano, também foi um filme bem mais leve do que tava sendo feito na mão do Zack Snyder. E, finalmente, ele libera o tal do Aquaman, do James Wan. Mas ele chega pro James Wan, senta pra ele e fala assim, James Wan, é o seguinte, Essa história aí de terror, de monstro abissal, de explorar o medo inconsciente das pessoas pelo oceano e pelo desconhecido das profundezas do oceano, isso não vai virar. Vamos fazer um negócio mais leve, vamos fazer um negócio mais família, vamos fazer um filme de ação com muita aventura, e eu acho que é isso aí que vai virar. Então o Jeff Jones começa a escrever o roteiro junto com o James Wan, e começa a mexer no roteiro, mudar coisas, mudar uma coisinha aqui, mudar uma coisa ali. E o filme Aquaman saiu completamente distorcido do que o Zack Snyder queria fazer. E isso é visto claramente agora, quando foi lançado o Snyder Cut. Quantas mudanças o Jeff Jones fez pra adaptar o Aquaman pra um formato mais comercial, mais popular, mais familiar, que não estava nos planos originais do Zack Snyder. Por exemplo, debaixo d'água, os atlantes falam por cliques, como se fossem golfinhos. E quando eles precisam falar o inglês, o bom e velho inglês, eles abrem bolhas de ar dentro do mar, e aí eles conversam, ou entram em bolsões debaixo d'água e tal. O Jeff Jones acabou com isso. Falou assim, não, suspensão de descrença, eles vão falar debaixo d'água, vai mover a boca, vai falar e pronto, igual tem explosão e tiro no espaço sideral em Star Wars. Suspensão de descrença, deixa eu comer e falar debaixo d'água, não tem problema. E assim foi feito. Outras mudanças claras estão na Mera. A Mera do Zack Snyder tem sotaque britânico. A Mera do Jeff Jones não tem. A Mera do Zack Snyder teve os pais mortos nas guerras dos reinos. A Mera do Jeff Jones, o pai dela, estão vivos. Inclusive o pai dela é interpretado pelo Dolph Lundgren. Na versão do Zack Snyder, ela é conhecida como o Comandante Mera. Na versão do Jeff Jones, ela é a princesa Mera. Outros personagens também saíram completamente diferentes. O Vulko, que é interpretado pelo William Defoe, ele tem personalidades completamente diferentes se você comparar o Snyder Cut com o filme Aquaman. A batalha pela unificação dos Sete Reinos, ela acontece nas mãos do Worm, no filme Aquaman, do James Wan, com o Jeff Jones. Na versão do Snyder, a gente vai saber mais tarde que o Aquaman lutaria para reunificar os reinos e o Aquaman que reunificaria todos os reinos. Então são filmes bem diferentes, com pegadas completamente diferentes. E a gente não pode considerar que Aquaman, o filme do James Wan, seja o mesmo universo que o Zack Snyder. Porque não é. As mudanças são muito grandes. O fato é que entre 2016 e 2018, que foi o lançamento de Aquaman, esse roteiro foi completamente mexido, completamente modificado. O Jeff Jones foi demitido, entrou o Walter Hamada, e aí acontece uma coisa muito interessante, porque você lembra que o James Wan queria fazer um filme de terror? Que o Aquaman fosse um filme de terror? Que o Aquaman fosse um filme de suspense e horror? Sim, ele ganha uma promessa do Walter Hamada de fazer o seu filme de horror. E aí surge a ideia da trincheira, do filme sobre as criaturas abissais, que o James Wan sempre quis colocar de maneira mais consistente no filme Aquaman, e não pôde, por essa necessidade de agradar um público mais amplo, de agradar um público mais familiar, garotada, vender brinquedo, vender muito ingresso de cinema. E de fato foi. O Aquaman fez um bilhão de dólares, foi um baita de um sucesso, e o James Wan ficou com o prêmio de consolação. Um dia ele teria o filme de terror dele. Mas, como já sabemos, o Walter Hamada acaba de puxar o plug e cancelar o filme da trincheira. Então, no final das contas, o James Wan ficou sem o filme de horror dele, com as criaturas abissais. Bom, assim é o cinema, assim é a vida. E a gente vai ficando por aqui, essa foi a história de Aquaman do Snyder Verso, quais seriam as diferenças, e o que aconteceu. A história foi essa. E eu queria saber a sua opinião, você gostaria de ver o Aquaman do Snyder Verso? Escreve aqui embaixo nos comentários, e a gente continua conversando, senão estarei de volta em breve com outro vídeo aqui no 4 Coisas. Vão aparecer agora conteúdos antigos do canal pra você assistir. Escolhe um, fica mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já no 4 Coisas. Tchau!